E aí galerinha, caixa do giracic desmontada, curou tá boa, tá larga aqui ó, igual relação de moto, isso aqui fica afim demais, quebra rapidão, é, o bucho ali tá boa, as arruelas, as de bronze eu botei aqui pra baixo pra não misturar, o parafuso tá aqui, aí o, o pião, o pião eu deixei lá dentro do carro logo, vou levar lá pra torneadora, vai, vai ser feito solda né, esse roda mesmo, esse final de mandato aí, a galera não tá comprando nada, eu desmontei, mas ajuda mais, com a ajuda dos colegas, eu tampei aqui ó, deixa eu ligar o, o farol de milho aqui, aí dentro aí ó, a força sem pintar lá, eu não tirei ela toda, não precisei tirar toda, saiu fácil, isso aí geralmente é ruim pra sair, bufona de bronze lá, tá boa, não tem riscas, lá dentro, aqui dentro tá a caixa, não vou tirar, porque eu vou sujar minha mão, eu já lavei, esse eixo aqui, essa ponta de eixo me ajudou, bater aqui no motor de giro aqui ó, tão, 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 ele saiu, bora, filmar lá as outras peças, aqui ó, o eixo, porque o eixo aqui tá completo ó, isso aqui é tudo junto, completo, e o pião lá embaixo com o outro pedaço do eixo, aqui na garagem quando tem morsa, aí eu não consegui tirar ele, mas no torneador o rapaz tira, bota na prensa lá, e tira, que é o lugar que ele quebrou aí ó, parece que ele tava seguro só no meio ó, os cantos, você vê que tá envelhecido, o sinal que tava trincado faz tempo ó, a lateral dele ó, ele tava, ele quebrou só esse, assim de uma vez, só esse meio que tá limpo aí ó, entendeu, os lados aí você vê que tava trincado faz tempo, quanto é que tá sujo, né, mais ou menos aí, aqui é minha bagunça aqui ó, caixa de ferramenta, outra ali, outra aqui é do carro, esse aqui é da patrol, na patrol ainda tem mais ferramenta lá, umas cintas, 10 metros cada um, eu tenho duas cintas aqui, a água, tem água pro carro ali, a garrafa d'água tá ali, sacola pra botar alguma coisa, chinela, eu vim fora com a gata lá, junta a chinela lá, o triângulo tá ali, entendeu, eu vou levar pra torneadora lá, bora ver como é que vai ficar, da derradeira vez que aconteceu de quebrar comigo, da derradeira vez não, da outra vez que foi feito solda, né, aguentou 10 meses, então nós vamos soldar isso aqui, pra ver quanto um mês aguenta. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.